Aí! DJ Miller! É, o moleque é brabo mesmo, hein? É, tá sabendo, né? É ele mesmo, hein? DJ, DJ, DJ Miller, solta a putaria! Chegou ele, o brabo, DJ Bruninho e PZS! Mas quando eu sentar, vou te hipnotizar, com o meu rebolar, te deixo louco! DJ, Italo Beat, Ritmo dos Mega! Inscreva-se e deixe o like! Tu é bolando, te olhando, te enxigando! Tu vem me ensarrando, então vai, que eu tô gostando! Tu é bolando, te olhando, te enxigando! Tu vem me ensarrando, então vai, que eu tô gostando! O Miller, ele não pode, não pode usar lança! Se ele usa lança, o seu corpo balança! DJ Miller, ele não pode, não pode usar lança! Se ele usa lança, o seu corpo balança! DJ Miller, ele não pode, não pode usar lança! Se ele usa lança, o seu corpo balança! DJ Miller, ele não pode, não pode usar lança! Se ele usa lança, o seu corpo balança! Mas quando eu sentar, vou te hipnotizar, com o meu rebolar, te deixo louco! Eita! A metralha dos baile! Samandelão! Vento é bolando, te olhando, te enxigando! Tu vem me ensarrando, então vai, que eu tô gostando! Vento é bolando, te enxigando! Tu vem me ensarrando, então vai, que eu tô gostando! Vento é bolando, te enxigando! Tu vem me ensarrando, então vai, que eu tô gostando! Vento é bolando, te enxigando! Tu vem me ensarrando, então vai, que eu tô gostando! Vento é bolando, te enxigando! Tu vem me ensarrando, então vai, que eu tô gostando! Vento é bolando! Aí! DJ Miller! É, moleque é brabo mesmo, hein? É, tá sabendo, né? É ele mesmo! DJ, DJ, DJ Miller! Solta a putaria! Chegou ele, o brabo! DJ Brunem, PZS! Mas quando eu sentar, vou te hipnotizar! Vou me rebolar, te deixo louco! Tu pode desejar, mas tu só pode olhar! E hoje eu vou sentar e rebolar! Vento é bolando, te enxigando! Tu vem me ensarrando, então vai, que eu tô gostando! Vento é bolando, te enxigando! Tu vem me ensarrando, então vai, que eu tô gostando! O Miller, ele não pode, não pode usar lança! Se ele usa lança, o seu corpo balança! DJ Miller, ele não pode, não pode usar lança! Se ele usa lança, o seu corpo balança! 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 Eita, a metade dos bailes, só modelão. Eita, a metade dos bailes, só modelão. Eita, a metade dos bailes, só modelão.